Bicentenário da abertura da Barra de Aveiro. Com orações, inicia-se amanhã. São 200 anos e há 200 anos mudou-se muito da característica e da história desta região. A ria não se ligava ao mar, mas através desta barra passou a haver uma passagem direta, sobretudo para os homens que também iam à pesca do bacalhau. Agora é um porto seguro para quem vai e para quem volta. Vamos saber o que mudou e o que ainda está para mudar.